Olá, eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa do nono ano. Hoje nós vamos falar a respeito da letra de uma música. Então vamos realizar a leitura crítica da letra de uma música, refletir sobre os aspectos levantados pela letra, verificar noções implícitas na letra, ou seja, aquilo que está escondido e verificar alguns recursos linguísticos que compõem a significação do texto. Para começo de conversa, o que você vai ser quando crescer, como escolher uma profissão. Você já pensou que profissão que você quer seguir? Você que está no nono ano, falta pouco tempo para você concluir o seu ensino fundamental, já está quase concluindo, você vai entrar para o ensino médio e já vai começar a encaminhar o teu projeto de vida, encaminhar o teu projeto de carreira. Você já pensou em alguma coisa que você quer fazer? Na verdade, você não precisa decidir agora o que você quer fazer para o resto da vida. Até porque é uma tarefa muito difícil você cobrar de uma pessoa de 16, 17 anos, que ela decida a vida toda dela aos 16, né? Então não é isso. Só que você precisa começar a entrar no mundo do trabalho, a descobrir o que é que você quer para você, que áreas são interessantes para você, o que que te agrada, o que que te faz feliz, o que que pode ser rentável, o que que está ao alcance para você conseguir ter aí o seu sustento mais para frente, não é? Porque às vezes a gente até sonha, ah, eu quero fazer um curso de astronauta. Será que é possível agora você fazer o curso de astronauta? Talvez não, mas aí você não vai ser mais nada. O que que você pode fazer quando essas coisas acontecem? Você pode fazer alguma coisa mais concreta, que está mais próxima de você, e aí conforme o tempo passa, você vai angariando recursos para aí sim realizar os seus sonhos. Então, um sonho é algo que tem que ser construído. Não basta só você deitar a cabeça no travesseiro, ah, o meu sonho é viajar para Marte. Não, gente, você pode sonhar, só que você precisa ir construindo o seu sonho aos poucos. Você tem que ir elaborando aquilo que vai ser o seu sonho, ok? Super Trabalhador é uma música do rapper e o autor brasileiro, Gabriel Pensador. Ele diz o seguinte, quem trabalha e mata fome, não come o pão de ninguém, mas quem come e não trabalha, está comendo o pão de alguém. Então, aqui, o que ele está querendo dizer, pessoal? Que alguém, para sobreviver, precisa trabalhar. Se alguém sobrevive sem trabalhar, é às custas de outra pessoa. E às vezes isso é feito de maneira desonesta, às custas de alguém que está sendo explorado, não é mesmo? É para ganhar o pão, tem que trabalhar. Missão para os heróis que estão dentro do seu lar. O seu pai e sua mãe são trabalhadores, são super heróis, verdadeiros protetores. Super jornalista, super doutor, super motorista, super trocador. Super guitarrista, super produtor. Super professora é que me ensinou. Super carteiro, o que é que faz? Manda carta e manda conta para a mamãe e para o papai. Super gari, o lixeiro, o que é que faz? Bota lixo no lixo, que aqui tem lixo demais. Cada um faz o que sabe. Cada um sabe o que faz. Aqui ele está dizendo que a pessoa que realiza um determinado trabalho, ela tem, ela sabe o que ela está fazendo e que todos esses trabalhos são importantes. Ninguém menos, ninguém mais. Todo mundo corre atrás. Quando ele diz ninguém menos, ninguém mais, o que ele está dizendo? Que não existe nenhuma profissão que seja indigna. Que não, ah, tal profissão não é legal. Claro, existem profissões que exigem mais do corpo físico e outras profissões que exigem mais da mente. Algumas profissões exigem mais preparação, exigem mais técnica e essas profissões serão mais bem remuneradas. São melhor remuneradas, certo? Mas o que não quer dizer que as outras profissões, que são, por exemplo, de trabalhos braçais, não sejam boas profissões ou que não sejam dignas. Só que o que você precisa pensar? Você vai escolher. Até porque tem profissões que as pessoas já, antes dos 50 anos, já estão bastante cansadas de trabalhar, porque a profissão exigiu demais do corpo, porque fez muito esforço físico, porque trabalhou muito no sol. Então são profissões que não são fáceis de fazer. Claro, profissões que você não exige tanto do corpo físico, que vão exigir mais da mente, requerem mais trabalho, ou seja, requerem mais preparo, só que não requerem tanto esforço físico. Você tem que pensar nessas duas questões. Mas aqui, assim como diz no texto, ninguém menos, ninguém mais. Todas as profissões são importantes, porque quando falta alguém realizando o seu trabalho, a gente sente falta, não é mesmo? Então, todo mundo precisa valorizar todas as profissões. E volta para casa com saudade do filho, enfrentando o desafio, desviando do gatilho. Aqui, desviando do gatilho pode significar se desviando do perigo, se desviando da violência, ou também aquelas pessoas que tentam fazer, serem honestas e trabalhar, elas estão sempre tendo que se desviar das coisas erradas, ou também se desviar dos perigos da violência, que hoje está bem grande, né? Mais uma jornada, adivinha quem chegou? São as aventuras do super trabalhador. Sou super trabalhador. Alimento minha família com orgulho e amor. Enfrentando os desafios, o perigo que for. Sou super trabalhador. São as aventuras do super trabalhador. Taxista, motoboy, assistente, diretor. Pipoqueiro, pedagogo, porteiro, pesquisador. Super trabalhador. Ambulante, feirante, astronauta, ilustrador. Comandante, comissário. Caixa, vendedor. Cozinheiro, garçom, bibliotecário, escritor. Maquinista, sambista, surfista, historiador. Marceneiro, carpinteiro, ferreiro, minerador. Telefonista, salva-vidas, bombeiro, mergulhador. Paraquedista, arqueólogo, filósofo, pintor. Super trabalhador. Sapateiro, boiadeiro, farmacêutico, cantor. Nós vimos aqui, pessoal, várias profissões e aí ele diz que essas pessoas são super trabalhadoras. A palavra super remete ao universo dos quadrinhos, em que nós temos lá personagens fictícios que tem super poderes. No entanto, essas pessoas comuns do dia a dia não tem super poderes como, por exemplo, super força, voar, ser invisível. Só que essas super força e voar e ser invisível não existem no mundo real. E o que o autor da música está fazendo aqui? Está fazendo uma relação e dizendo que as pessoas que trabalham no dia a dia, que se esforçam, que se desviam do perigo, que trazem o sustento para suas famílias, que essas pessoas são heróis. São heróis e heroínas, porque enfrentam as batalhas do dia a dia para trazer o melhor para suas famílias. Ao longo da música, o autor apresenta uma lista de palavras indicando várias profissões. Por exemplo, super jornalista, super doutor, super motorista, super trocador, super guitarrista. Professora, mas não precisa de ter um super poder para você ser uma super professora, por exemplo. Na verdade, não é que eu tenha um super poder para ser uma super professora, mas o esforço do meu trabalho, aquilo que eu tive que estudar para me tornar professora, o esforço diário que eu tenho que fazer para fazer o melhor que posso para dar aula para vocês, pode ser considerado como uma característica heróica, porque é através disso que trago sustento para mim, para minha família. Então, por que é uma característica heróica? Porque eu me esforço a cada dia a mais para fazer o melhor do meu trabalho, que é para entregar o melhor para vocês, que são os meus alunos, e também para entregar o melhor para a minha família. E esse esforço, de acordo com a música, é um esforço heróico, comparado ao esforço de um herói. Na sua opinião, por que o autor fez uma lista de tantas profissões? Ele ficou um tempão lá falando de várias profissões. Por que será que ele fez isso? Quero que você escreva, reflita lá no teu caderno e nós já voltamos. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Será que você quer ser essa pessoa que vive para trabalhar? Uma vida inteira só trabalhando? Na verdade, cada vez mais tem-se pensado que não é saudável viver para trabalhar. Até porque você precisa viver. Você não veio aqui nesse mundo somente para produzir, produzir, gerar renda, gerar dinheiro. Você veio para ser feliz, você veio para viver, para desfrutar da sua vida com a sua família, para ter tempo para as pessoas que você gosta. Então, às vezes a gente acha que trabalhar muito vai dar muito dinheiro. O que vai te dar é uma doença, o que vai te dar é uma doença, o que vai te dar é uma doença, o que vai te dar é uma doença muito grave. Então, a gente tem que medir. Às vezes, economizar é melhor do que se matar trabalhando, não é verdade? Mas essa é a minha opinião, deixo bem claro isso. Aí você tem que construir aí a sua opinião em relação ao trabalho, o que você quer fazer para viver. Mas eu tenho certeza que você quer mais aproveitar a vida, aproveitar a vida com as pessoas que você gosta. E não só viver para trabalhar, até porque tem muitas coisas que o dinheiro não compra. Então, você trabalha para ganhar dinheiro e aí a vida passa. O dinheiro passa, a vida passa e aí você viveu 60 anos trabalhando e não viveu. Então, pensa um pouquinho sobre isso, reflete que eu acho que vai ser bacana para você. Cada um faz o que sabe, cada um sabe o que faz. Ninguém menos, ninguém mais, todo mundo corre atrás. E volta para casa com saudade do filho, enfrentando o desafio, desviando do gatilho. Aqui a gente verifica a valorização de todas as profissões. Então, mais uma vez, ele está dizendo aqui, olha, ninguém mais e ninguém menos. Ele citou tanto o doutor quanto o gari. São duas profissões que são igualmente necessárias. São duas profissões que deveriam ser igualmente valorizadas. Claro, o doutor teve que estudar mais, a profissão dele é mais minuciosa. Portanto, ele é melhor remunerado. Só que a profissão do gari também é tão importante quanto. Pense bem, se não passar ninguém recolhendo lixo na sua casa, o que vai acontecer com vocês? O que vai acontecer com a gente? Então, se não, por exemplo, se não tivesse o professor, se não tivesse a secretária, se não tivesse o arquiteto, o engenheiro, o pedreiro, se não tivesse a pessoa que constrói, se não tivesse o auxiliar do pedreiro, como que ia ser? Então, se a profissão existe, é porque ela é necessária. E se ela é necessária, a pessoa, o ser humano que executa, precisa ser valorizado, inclusive com um salário digno. Claro, como eu disse, o salário do médico é mais elevado porque ele precisa estudar mais. Só que o que não quer dizer que a pessoa que não estudou tanto, que o trabalho não seja importante, é importante e precisa ser valorizado, inclusive financeiramente. Nesse trecho, que argumento é defendido em relação às profissões? Então, ele levanta uma tese, ele diz que, ele fala alguma coisa, ele dá tipo uma opinião. Qual argumento é esse que foi defendido? Escreve lá no teu caderno e eu já retorno. Então, vamos lá. 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 Então, será que você verificou o argumento? O argumento que foi defendido é que todas as profissões devem ser valorizadas, já que cada um faz o que sabe. Sendo assim, não existe trabalho indigno, todos devem ser valorizados, todos os trabalhos devem ser valorizados. Vamos refletir. Vamos refletir. Estão expostos a perigos? Aí que eu quero ver. Aí, eu quero ver se você prestou atenção no que eu falei. Escreve lá no teu caderno, reflete sobre isso, daqui a pouquinho a gente retorna. E aí, eu quero ver. 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 E aí, será que você conseguiu refletir? Será que você pegou a mensagem? Vamos ver. A mensagem da música é a de que o trabalhador precisa ser valorizado. Que os verdadeiros heróis são aqueles que se desdobram para sustentar suas famílias. Então, o herói não é aquele que veste uma fantasia, que veste a roupa íntima por cima da calça. Não é esse cara. O herói é o seu pai e a sua mãe que trabalha diariamente para trazer o melhor para você. Até porque os recursos que você consome são trazidos pelas pessoas que são responsáveis por você. Eles é que são os heróis. Então, eles é que precisam ser valorizados. Também indica que não existem trabalhos indignos. E que todos devem procurar algo que possamos desempenhar com orgulho. Então, ter orgulho daquela profissão. E tem o orgulho da profissão que a sua família escolheu. Às vezes, ah, mas a profissão do meu responsável, do meu pai, da minha mãe, da pessoa que é responsável por mim, não é uma profissão legal. Mas é essa profissão que te traz sustento. Eu costumo dizer que a minha profissão é maravilhosa. O meu trabalho é muito abençoado. Porque é essa profissão que me dá o que eu tenho. É essa profissão que me possibilita ser quem eu sou. Então, é uma profissão excelente. Se eu não gostar mais da minha profissão, eu preciso batalhar para buscar outra coisa. Mas não adianta eu ficar reclamando do meu trabalho. Eu tenho que agradecer e ser cada dia melhor. Na aula de hoje, nós refletimos sobre a letra de uma música, super trabalhador. Verificamos sobre noções implícitas no texto. Também analisamos o tema da música e a sua relação com a escolha de uma profissão. Espero que você reflita um pouquinho a respeito desse tema. Muito obrigada e até mais! Tchau! 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 Tchau!